Como é que é malta do Aço? Malta, acabou de chegar aqui um itemzinho para vos apresentar, além do correio. E enquanto eu não tenho o meu bunker a 100%, que ainda nem o luxo, tenho lá. Vamos fazer aqui uns vídeos fora. Tenho aqui uma roda de um cup, um bocadinho vazia, que eu já a vazei previamente e a Banggood enviou-nos aqui um car air pump. Vamos fazer primeiro o unboxing e já vamos ver a funcionar. Ora, em termos de unboxing, o que é que isto traz? Traz o encaixe para pôr aqui no pneu, vai fazer assim e trancar, ok? Tiremos já a carrapeta que vai fazer falta tirar daqui a pouco. Temos a respectiva bomba, temos o manual e temos aqui o cabo USB. O cabo USB que dá para duas funções. Dá para carregar a própria bomba e dá para colocar aqui o USB, assim, e carregar os nossos telefones faz de powerbank. Em termos de tamanho, a percepção que vocês podem ter é um palmo, ok? Aqui atrás tem uma tampinha onde tem os encaixes para encher as bolas dos putz, que dá sempre jeito. E este aqui dará para encher, por exemplo, boias, que agora no verão, também dá sempre jeito. Agora, se eu conseguir encaixar isto assim, ok, ok. Aqui está o unboxing feito, marca Enuzic, de 7800 mAh. Agora vamos às outras características. Como eu estava a dizer, ela tem 7800 mAh, tem aqui, deixem-me acender aqui. Ok, se a gente carregar aqui, ela acende aqui uma lanterna que aqui, agora, de dia não parece grande coisa, mas à noite faz 80 lumens. Podemos usar PSI's, bar, não é ligar já, ok? Troca PSI's para barres, KPA e kg barra centímetros cúbicos. O normal da gente usar aqui é os barres. Isto enche até quanto? Isto enche até 10 barres. É muita barra, imagina 10 barrisinhos. Isto faz 10 barres. O normal dos pneus é levarem entre 2 a 3, vá, na loucura. Portanto, vocês estão a ver que, se isto faz 10, os pneus levam 2, chega e sobra para encher um pneu. Segundo as características deles, para encher um pneu destes totalmente vazio, demora cerca de 10 minutos. Mais coisa, menos coisa. Em termos de ruído, eles dizem menos de 80 decibeles. Não sei se fará menos de 80, não tenho aqui nada para medir. Mas, não faz assim tanto ruído. Vocês, se calhar, aí aparece muito porque a GoPro amplifica, mas não faz assim muito ruído. Agora, eles também garantem que enche dois pneus. Uma carga disto, enche dois pneus. Agora, vamos lá ver se enche aqui o pneu do Cup. Eu vazei-o previamente. Vamos ver quantos barres ficou. Ele estava cheíssimo, estava nos 2, 3 ou 2, 4, salvo erro. Então, agora, vamos acender, que é isto que tem tempo. Quando não usamos, apaga-se. Colocamos. Ok. Mudamos aqui para bares. E não sei se vocês conseguem ver, ele tem 0,85 bares. Nós vamos querer o pré-definiquido. E agora? Vamos encher. Já está aqui a encher. Um bar. E pronto. Agora é só aguardar. Isto encha. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver. E já está. Baixou agora um bocadinho. Vamos subir. Ele parou automaticamente nos 2, 2. Foi o que eu tinha pré-definido. Mas, portanto, baixou. Caralho, não encaixei bem aqui. Ah, sim. Não estava bem encaixado aqui. Ok. Está subindo outra vez. Não quer parar. Aqui está. 2, 2. Fixe. Não mexe. Agora tiramos. E está prontinho. Ui. Isto agora está quente. Agora não posso mexer aqui. Aqui agora está um bocadinho pesado. Não vou mexer aqui agora. Queimo os dedos. Malta, um alerta. Quando acabarem de encher as rodas, isto aqui fica um bocadinho quente. Não ponho aqui as luvas. Se não, queimo as minhacas. Bem, malta. Este produto está disponível na Banggood. Eles estão em promoção de momento. Ronda mais ou menos os 22, 25 euros. Mais coisa, menos coisa. E é muito porreiro. Funciona bem. Eu contabilizei pelo tempo da GoPro. Ela demorou a passar de 0,85, que era o que estava, para 2,2. Sensivelmente 3 minutos e meio. Se o pneu tivesse montado, se calhar demorava um pouco mais. Mas que estava em carga e oferece mais resistência. É um produto bastante porreiro para ter em casa, para encher pneus. Para ter no carro, em caso de vazar, ou ter um furo e ter que usar aquele repara. Para depois dar um toquezinho de ar. Para ter para encher bikes, para ter para encher bicicletas. O que quer que seja. Bolas, boias, etc. Vinte e poucos euros. Ainda faz de powerbank. Faz de lanterna. Na minha opinião, é um produto bastante porreiro. Mesmo que eu não gostasse, tinha que dizer que era porreiro. Não, não. Eles mandam e efetivamente, se não precisasse, eu dizia. Não, não vale nada. Mas encher rápido. Até é bastante fixe. Se acharem que é um produto que vos faz falta. Podem pedir à confiança que aparentemente tem qualidade. E faz a sua função na perfeição. Vou deixar na descrição o link do produto. Vocês já sabem. Cliquem, entram. Vejam como é que é. Se gostam, não gostam. Vejam outros produtos. Se gostarem, compram. Se não gostarem, não compram. Ok? Um grande abraço. E um grande gás. Ai, oi, ai, ai. Ai, ai. Mamãe.